O inteiro mar ou a orla van desfeita. Então se o português da época, nessa fase da expansão marítima, se ele quiser conquistar o mar inteiro, ele vai ter o mar inteiro. Se ele quiser apenas a orla, a margem, ele também vai ter. Só que apenas a margem é suficiente para o pai dos mares? Claro que não. O que eles querem? O todo ou o seu nada. Então os portugueses partem para o tudo ou nada. E vão atrás de conquistar mais territórios, aquela sede de vitórias na época da expansão territorial, expansão marítima e tudo mais.